De volta com o TVC Agora, informação, prestação de serviço e prêmios pra você. Você continua participando aí, mandando seu zap zap pra gente, tá bom? 3509-7500. Agora vamos falar da previsão do tempo, meu amigo. Graças a Deus, choveu. O tempo tá mais tranquilo, tá mais gostoso. Ô produção, graças a Deus. Aleluia. Choveu. O tempo tá mais gostoso, é ou não é? Ô produção, coloca a imagem aqui. É isso, olha o tempo, como é que tá bonito. Dias atrás, a gente já tava cantando aquela musiquinha lá. Bom dia, o sol já incendiou a fazendinha, agora tá mais gostoso. O clima tá gostoso, tá mais amena a temperatura. Imagens há pouco na cidade de Três Lagos. E a previsão do tempo pra essa terça-feira indica tempo estável. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite em Três Lagos. De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Centec, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, não estão descartadas chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas e de ventos. Eventual queda de granios também. Vimos uma imagem aqui, que o tempo tem umas nuvenzinhas ali meio que carregadas. Então, tomara que venha, mas tomara que venha tranquila. Tomara que essa chuvinha venha tranquila, somente pra apagar a poeira e pra melhorar o nosso clima aqui em Três Lagos. Porque Três Lagos você já conhece, é um sol pra cada um. Em Três Lagos nós teremos a temperatura com a mínima de 24 e a máxima de 34 graus. Sol entre nuvens. Nós teremos na cidade de Brasilândia a mínima de 23 graus, máxima de 34 graus. E chuva, hein? Chuva chegando com tudo em Brasilândia. Em Água Clara também a mínima e a máxima se repetem, a mesma mínima e máxima de Brasilândia. Seguindo aqui no mapa tempo, na cidade de Aparecida do Taboado teremos 24 de mínima com 33 de máxima. Paranaíba, 23 de mínima com 33 de máxima, o mesmo se repete em Inocência. Temos aqui o tempo nublado, sol entre nuvens. Na cidade de Inocência, Aparecida do Taboado e Paranaíba não temos a previsão de chuva. Então, chuva é a previsão apenas pra cidade de Três Lagos. Então, já separa o guarda-chuva aí, minha amiga. É, você que vai de moto, depende se você tem carro ali também, depende uma boa. É ir de carro pra não correr o risco, né? Mas se vai de moto, já leva a capa de chuva que você vai precisar.